Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes, hoje nós vamos trazer, querido, para você mais uma oração aqui na noite, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que o nosso Deus vai falar grandemente com você no dia de hoje, em nome de Jesus, amém, querido? Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu já quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, para se inscrever aqui no nosso canal, para acionar as notificações, o sininho, porque você é bem-vindo aqui no nosso canal, amém? Nós temos aqui dois vídeos durante o dia, às 6 horas da manhã e também às 18 horas, para estar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós estamos sempre orando aqui por você e com você, amém, querido? Estamos unindo a nossa fé aqui neste lugar, para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Deixa também o seu nome aqui nos comentários, em nome de Jesus, nós queremos estar orando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Eu creio no poder da oração, eu creio que a oração, ela faz milagre, porque a oração, querido, é quando nós fazemos oração, nós entramos na intimidade com Deus, nós temos comunhão com Deus, por isso é muito importante nós orarmos a Deus, por isso é muito importante nós intercedermos, amém, querido? Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo? Poderoso Deus e eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui para te adorar e te bendizer em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade, meu Pai, que nós estamos tendo aqui de estar orando, Perdoa, Senhor meu Deus, as minhas falhas, os meus pecados, ó Pai, porque eu creio, Senhor meu Deus, que eu necessito todos os dias da minha vida, meu Pai, das tuas misericórdia, eu necessito, meu Deus, da tua graça, da tua bondade para com a minha vida, porque eu sou o pecador, meu Pai, e ainda que eu me esforce, meu Deus, a tua palavra mesmo diz, ó Pai, que eu não posso receber a salvação por meio das minhas obras, mas sim, Senhor meu Pai, pela graça, e eu, Senhor meu Pai, eu imploro, ó Senhor, a tua misericórdia sobre a minha casa, sobre a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha entrar com providência, meu Pai, na minha casa, na minha família, meu Pai, a favor da minha esposa, meu Deus, dos meus filhos, ó Pai, Gustavo, Ana Clara e Bianca, sim, Senhor meu Pai, segura, meu Deus, eles nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, o meu ministério, Pai maravilhoso, quebra, meu Deus, todo o laço, meu Pai, que estão preparando, Senhor meu Deus, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, dos meus filhos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, joga por terra, meu Deus, tudo que não provém de ti agora, meu Pai, todo o levante do inimigo, que ele venha cair por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero interceder também, Senhor meu Deus, meu Pai, pelos teus filhos, que estão aqui orando junto comigo, buscando aqui comigo, meu Pai, joga por terra, meu Deus, tudo que não provém de ti também, entra, meu Pai, com providência, meu Deus, no ministério de cada um deles agora, entra com providência, meu Pai, nas causas, meu Deus, que para o homem é impossível, seja, meu Pai, algo na justiça, quem sabe, Senhor meu Deus, é uma enfermidade, quem sabe, Senhor meu Pai, é um problema financeiro, são problemas com agiotas, são problemas com o banco, eu não sei qual é o problema que eles estão enfrentando, quem sabe, meu Pai, é a sua família que está destruída, é um problema sério, conjugal, ou quem sabe, é uma separação, isso tem afligido, meu Pai, os teus filhos, isso tem causado tristeza, meu Pai, causado um desequilíbrio, meu Deus, nas suas casas, nas suas famílias, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Pai, agora com providência, tenha, meu Deus, de misericórdia, meu Pai, das suas vidas, em nome de Jesus Cristo, o inimigo achou-se, meu Pai, que já estava tudo acabado, achou-se, meu Deus, que os seus filhos já estavam derrotados, derrotados, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio no milagre do Senhor, sobre a vida deles agora, em nome de Jesus Cristo, sim, Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, vem estar sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor, amém, querido, que Deus, Ele venha te abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo, no dia de hoje, tenho certeza que Deus já está entrando com providência em alguma área da sua vida que está pendente, somente crê e continue buscando para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom, querido, amanhã nós estaremos aqui às seis horas da manhã para mais um dia para abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém, seis horas da manhã com palavra de Deus e oração, em nome de Jesus Cristo, amém, nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho